Ora boas amigos, hoje estou aqui em Espanha, mais precisamente em Málaga e vim passar umas férias na Chile, vou fazer um blog, portanto não se esqueçam de deixar um mega likezão e bota! Amigos, estou aqui em Estopona e encontrei o parque mais creque que eu já vi na minha vida. O que é isto? Eu acho que quem construiu este parque estava claramente em drogas porque disseram para fazer aqui um quarter e construíram um dinossauro. Depois tínhamos aqui uma espécie de mini rampa, só que disputaram com esta pirâmide no meio. Mas já sabem o ditado, tudo dá para skater. Ok, tenho que meter este autocolante da Lao ali, vai ter que ser o mais alto. Sem contar com os outros. É agora! Ah, o meu gol queimou! Ah, ah, ah! Epá, está top 5 mais altos. Ok, acho que temos aqui um spot skateável. Agora vou tentar aqui uma manobra na qual posso vir a ficar infértil. Sim! Continuam vivos! Ok, agora para acabar a tour temos aqui esta espécie de autobike. Ok, sem aquecer, sem olhar. Ok, sem aquecer, sem olhar. Que sarda! What the fuck? Parece Tony Hawk. Bem, 010 do parque foi 1, 2 e é isso. Tchau! Ok, temos aqui uma loja como ambos comprábeis, portanto vou comprá-los. Acham que é sempre a gastar dinheiro em fertilidades? Não fico despreza? Nice! Lanchinho da Chill. Mas sabem? Está na hora de ir para casa. Olá, companheiros! Hoje estou aqui em Málaga e vim patinar nesta bol. Hoje estou aqui em Málaga. Hoje estou aqui em Málaga e vim com mocidade. De nada que irá. Se quiser, já estão aqui no chão. Estoy com muito calor! Adiós! Olá! Olá, vamos lá! Ei! Por quê é que fiz isto? nunca mais machuquei o dedo olá agora vim aqui sequitar a São Pedro Alcântara e como podem ver este parque é bastante peculiar e fica mesmo ao lado da autostrada portanto vai ser bastante divertido o seu ninja será que eu consigo dar aqui a Front Rock? só o teu me dirá perigosíssimo olá amiguinhas está na hora de mostrar as minhas compras dentro do primeiro saquinho temos 4 bonecos na segunda saqueta temos uma lâmpada na terceira sacola temos um peluchinho mais outro peluchinho mais um bonequito e mais outro bonequito e por fim no quarto e último sacão temos aqui uma t-shirt outra t-shirt um boneco outro boneco e ainda um copo para beber água espero que tenham gostado e sim como puderam ver eu sou um grande fado da Marvel rapaziada o vídeo vai ficar por aqui espero que tenham adorado esta grande aventura em Espanha e não se esqueçam que mais aventuras virão portanto subscrevam o canal deixem like sigam-me no instagram sigam-me na twitch sigam-me em todo lado e se viram até o fim comentem porta lápis tchau 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 tchau